É isso aí pessoal, tô mais uma vez aqui na feira de gado de dois reais de Alagoas Vamos fazer aqui um vídeo de gado na feira Mostrar pra vocês toda a movimentação da feira, né? E alguns preços, pessoal, né? Que é mais pra mostrar pra vocês o momento da feira, certo? Já tem bastante vídeo aí Já postado aí pra vocês verem os preços do gado aí, beleza? Mas vamos mostrar alguns também, certo? O que der pra gente mostrar, a gente vai mostrar pra vocês, beleza? É só sei que curta esse vídeo aí, pessoal Se inscreva no canal que ainda é inscrito, né? E quero agradecer a toda uma boa aí que estão assistindo, certo? E vamos embora pro vídeo geral, beleza? O momento da feira é isso aqui, ó Hoje tá razoável a feira Hoje tá comprando um pouco, pessoal, aqui na feira aí, ó Tem uma garroteira bacana aqui dos amigos, aqui, ó Olha aí, só o mercado de primeira quadrada, certo? É isso aí, pessoal A garroteira primeira, primeira aqui, ó Aqui tem pra... Tem pra parir, gente, deixa o moinho aqui É, tá comprando Parei a passota Isso aí, ó Vê o bom paturo aqui, ó Esse aí, esse preço, né? É Olha aí, pessoal, garota de preço bacana aí, ó Qual o valor dele? 2,800 2,800, né? Aqui eu quero comprar um pelo outro Tá 2,500 Tá 2,500, um pelo outro Tem quantos aqui é isso? Ah, tem 20 20, né? Aí, você precisa ouvir o vídeo da roça bacana, né? Tudo tamanho só, tá aí, ó O gado bem alinhado Esse gado tá com fome É É verdade Aí, pessoal, com vontade desse aí, eu botei no pacho, né? Rapidinho, com fé em Deus, né? É um gado novo, gado crescedor Olha aí, ó A outra preta aqui fica Lá para que foi primeiro, pessoal Tem aí, ó Só esse garrota branca aqui, um garrota muito bom, tá aí, né? A orelha dele aí, ó Mamilo A finapa tá todo em São Paulo, viu? É A orelha dele aí, ó Ô, neguinho É para tirar a pareia aqui, fica em torno de conta Para tirar a pareia Aí, a pareia é de 5,000 5,000, né? É isso aí Na hora É, já tem uma quedazinha ainda, né? Depende da escolha, né? Sim, sim Bora aumentar e pode abaixar, né? Depende da qualidade do animal É isso aí, valeu Na hora, patrão Na hora É isso aí, pessoal Vou deixar o contato aí, qualquer coisa Se vocês tiverem ingerido, vocês ligam aí, certo? É isso aí, pessoal Qualquer coisa, só vocês ligarem para o amigo aí, certo? Vamos embora passear na feira Baixando o caminhão, pessoal Aqui é o lugar desse ponto branco aí, ó O lugar de desembarcar, viu? A turma chega aí, ó De viagem, vamos desembarcando Duas desembarcadeiras aqui, ó Primeiramente, tem que parar Na turma ali que Tira o GTA, certo? Para poder entrar na feira, pessoal Amigo negro Primeiro, amigo E aí, de boa Qual o preço dele, amigo? É do rapaz aí Capão 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 é bom, né? O Zinhadinho é bom, né? Valeu E aí, pessoal Local das paredes aqui, ó Bastante paredes de goia aqui, ó E aí, gente boa Quanto custa o aparelho aí, gente boa? Dois quinhentos Toca aí um das duas Essa daí, né? Dois mil e quinhentos reais, pessoal Aí, ó Vamos ver, velho Ó, luxo Essa aí, pessoal Uma boa feita da feira é isso, viu? Essa é a pisada aqui Essa é a pisada aqui na feira aqui, ó Vamos passar nesse meio aqui O que é que vai dar, né? É a vitória A vacaria é a primeira aí, amigo Gente boa, tudo bom Essa vacaria é quanto? Quanto é essa? Cinco mil Cinco mil Qualquer uma delas Dois quinhentos cada Dois quinhentos cada É pra descartes aí, no caso, né? É pro descartes aí, né? É É isso aí, pessoal A vacaria é pro descartes Alô, muito bom Obrigado A vacaria é pro descartes E aí, meu patrão Tudo bom? É isso aí, pessoal Bastante viado na feira Aí, ó Valeu, gente boa Obrigado Tava nem vendo É isso aí, pessoal Bastante paria aqui na feira Pois é isso aí, pessoal Cheguei aqui, ó No final da feira Certo? Lá na frente, lá Não tem aquela caixa d'água Que é o lugar Que é o salteiro GTA Lá também temos Ferragem Acessório para cavalo Certo? Essa é uma feira muito grande Bem estruturada Aí, ó Tudo bem organizadozinho Aqui, ó Faz prazer Eu sei vim com você Essa feira de dois reais Certo? Aqui atrás é a parte Pessoal vende-bode Porco Aí, ó Aqui, ó Esse ponto branco aqui É o lugar que o pessoal Embarca os animais Aí pra seguir viagem Certo? Aí, ó Chega pela frente, né? E açaí daqui No fundo aqui, ó Beleza? Vamos embora Andar, pessoal Aqui nessa parte Do caçadão aqui Quero falar pra vocês Que a parte que vocês Andam com mais segurança Nessa parte aqui, pessoal, né? Aquele corredor Que a gente tava passando, né? Ali é um pouco perigoso, né? Mas o pessoal de idade Que quer vir pra feira Procura andar, pessoal Nesse corredor aqui, ó Beleza? Ó, a vaga tá nervosa, patrão Oi É assim mesmo, né? A vaga tá estressada Cagando lama no povo Esse é diferenciado, viu? E aí, Galego E aí, Galego Galego, quanto tá custando, Galego? Um boi disso? Seis mil Seis mil Como é que bota rouba o boi disso? A 250 A 250 A 250 Pessoal, oi naquele boi ali, ó A favela dele lá, ó É, já arrastando no chão, viu? É isso aí, pessoal Feira do Gado do Riacho de Alagoas É só vir a Conhecer a feira aqui, né? Se não vier aqui ainda Tá passadinha aqui Pra conhecer a feira, certo? Se você ver aí, pessoal O preço do boi é 250 reais Tá abaixando, né? Uns informam o valor Outros informam o outro, né? E é assim, pessoal É a feira, né? Vamos simbora continuar O giro já é na feira, pessoal Vamos simbora passear na feira, né? Olha, vou gostar pra vocês aqui A feira direita É isso aí, gente boa Vamos simbora Mostrar o movimento da feira aqui, ó Tá tudo aí parado Pessoal, tudo sem dinheiro Pessoal pra comprar gado, né? Pessoal agora tão investindo mais na parte da agricultura, certo? Aqui na região, pessoal planta muito fumo Planta muito milho Aí tão investindo mais na parte da roça, pessoal, né? Aí o movimento fica um pouquinho parado, pessoal Certo? Aí é assim mesmo É isso aí, pessoal Sabe quantas cabeças tem aqui, né? Só luxo Vamos simbora Pessoal direitinho aí, ó Tá dependendo lá o pessoal aí, ó Tu sabe que coisa... A mil e oitocentro? A mil e oitocentro Um pelo outro Um pelo outro aí Cada meio que coisa rouba, né? Cada com seis arroba Seis arroba Seis arroba Tem coisa aqui, tu sabe? Aí tem trinta e cinco Trinta e cinco Cabeça Trinta e cinco Trinta e cinco E o boi aí é pra renda por dois quinhentos Ah, esse é um boi, né? A dois quinhentos reais Quanto arroba tem esse boi? Esse boi aí tem uns dez arroba Dez arroba É isso aí E vamos pro contato 981-23-50-52 Fala com Ricardo Ricardo Ô Ricardo, você tem mais alguma ou só isso mesmo? Tem mais Tem mais, né? É É isso aí, pessoal, qualquer coisa Queria se ligar pra saber o Ricardo aí, ó Quer comprar uma boiada maior Né, Ricardo? Nós temos É só ligar pra você, né? Macho também tem, né? Tem, tem Pronto, é isso aí, pessoal Qualquer coisa se ligar pra saber o Ricardo aí, certo? Ricardo Oitenta Tudo macho? Tudo macho Dá uma aí, quantos arroba? Um gado com oito arroba Oito arroba Tudo gordinho, né? Tudo filé Pronto, correto aí, pessoal Liga aí pra você ligar o Ricardo aí Isso é tudo Agora eu vejo o que você pode crescer lá Do gado de paz De mim sempre, só vendo É isso aí, pessoal Baixando o gado de melhora aqui, ó Muito gado de melhora Muito gado de raçado também tem Pensa aí, ó 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 Pensa aí Pensa aí, ó Pensa aí Legenda Adriana Zanotto